Vento que balança as paias do coqueiro Vento que cresce as águas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinha e tu também Triste-me a lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor